O Ministério da Agricultura e da Pecuária alterou o calendário da semeadura de soja em cinco estados. Na região sul, os prazos foram ampliados. A mudança ocorre após pressão por parte de produtores baseados em estudos técnicos que solicitavam que cada região receba tratamentos diferenciados. Anteriormente, o prazo definido começaria em 11 de setembro com término em 19 de dezembro. Na safra anterior, esse período se estendeu até 31 de janeiro. O prazo que havia sido definido em julho deste ano retirava até 43 dias do calendário em alguns locais. Isso prejudicava parte dos agricultores que ficavam impossibilitados de plantar cinco safras em dois anos. Agora, com a nova medida, os estados do sul passam a considerar as características geoclimáticas, além de questões específicas de cada região, como no caso dos produtores que operam em cooperativas. Isso é fruto de um trabalho efetivo entre o poder público e o setor privado, que fez uma pressão junto ao Ministério da Cultura, apresentando estudos, apresentando dados, que permitiram a extensão dessa data de plantio, em função de que nós, do Estado, temos condições de manter essa data de plantio, uma vez que nós fomos pioneiros na questão do vazio sanitário, e o vazio sanitário representa para nós a possibilidade de você controlar a doença, principalmente a questão da ferrugem asiática. Com isso, nós temos um certo apaciguamento nas condições de semeadura dessa tão importante cultura para o Brasil, para o Paraná e para o mundo. Por isso, uma certa tranquilidade maior, nós agradecemos aqui a decisão federal, e ela é fruto de um esforço coletivo das federações da agricultura, dos trabalhadores, das cooperativas, da DAPAR, do governo do Estado, enfim, todos nós juntos procurando oferecer condições melhores aos nossos agricultores. O Brasil lidera o ranking dos maiores produtores mundiais de soja. Foram 156 milhões de toneladas do grão na safra de 2022. 42% de toda a soja produzida mundialmente. Paraná e Rio Grande do Sul estão no top 3 de quantidade produzida no país.